Olá, gente! Eu sou Maíra, bem-vindo ao meu canal. Eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês uma experiência de costureira, de máquina de costura, enfim, na verdade, de costureira. Eu aprendi a costurar, gente, na verdade, eu já costurava nas maquininhas antigas de pezinho, foi onde eu aprendi a costurar desde pequena. Pequena não, porque eu não crescia muito. Mas, enfim, desde muito tempo eu sempre quis costurar. E aí o que acontece? Eu fiz um curso lá no SESI de Malá, eu fiz peças básicas, as demais que hoje eu faço, que eu pego costura pra fazer. As dúvidas que eu tinha, eu virava o avesso da costura. E, enfim, o que eu quero chegar e dizer pra vocês é que é bom, sim, aprender pela internet, com os vídeos pela internet. Só que, às vezes, a internet é uma coisa, só que na prática é totalmente diferente. Eu mesmo já destruí o tecido, tentando fazer, fui fazer o molde pela internet, não deu certo o molde, destruí o tecido e não consegui fazer nada. Mas, enfim, eu não desisti. Fiz o curso, aprendi e hoje eu tiro as dúvidas com algum pessoal. Quando eu tenho dúvida, né, eu vou pra internet e sempre tô vendo novidades das minhas na internet, porque sempre tem novidade. Então, é bom você tá antenada e ver o que que tem ali de bom. Você sempre aprende uma técnica nova, você não pode ficar ali paralisada. Então, gente, não tenha medo da tesoura, não tenha medo do tecido, corte mesmo. Se sai o feio, não desista. Vá fazendo novamente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um tecido, que eu fui fazer uma roupa, de uma outra roupa, eu não consegui. E eu acabei desmanchando, meu pai até brincou comigo, falando que aquilo não ia dar nem pro canga. E realmente, não deu nem pro canga. Eu estraguei o tecido, mas não desisti. Fiz o curso, a primeira roupa que eu fiz, eu já tirei a foto, mandei pro meu pai, mostrei pro meu pai toda orgulhosa de mim mesmo, claro. Porque eu tinha feito aquela peça. Minha professora até falava que eu era ótima, que eu tinha jeito pra costura. Enfim, a gente tem um pessoal aí que eu acho bacana na internet, que eu vou até falar o nome pra vocês seguirem. E não vou colocar o link deles aqui, porque eu não sei colocar o link no vídeo do YouTube. É a Ellen Borges, Alana Santos, Algodão Cru, Karina Belarmino, Marlene Mukai, Célia Ávila, Suelen Redesign, Daniele Rodrigues, Jonatas Verne, Jarena Pauferro, Claudineiro Tunes, Daisy Costa. Gente, elas são ótimas. Todo, assim, tem muita gente, tem muita gente, na verdade, é muita gente boa. Só que eu fiz só uma, só separei um pessoal aqui, assim, que eu sigo sempre, que eu tô vendo sempre as atualizações deles. São ótimas. Então, não perca medo da tesoura, não desista. Eu mesmo costurei muito, vi minha mãe costurando muito a mão pra mim, roupa fazia, roupa pra minha mão. E eu aprendi a costurar mesmo na máquina, então é isso. Eu quero falar pra vocês que não desistam. E sigam em frente. Não desista e... Não tenha medo da tesoura e nem do tecido. Beijinho pra vocês, tchau e até o próximo vídeo.